Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, servindo de mais um Long News pra falar sobre as principais notícias do dia, então sem mais delongas, você deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito, acesse os patrocinadores do canal, a Team Celere, vamos nessa! Chegou sua grande oportunidade de adquirir agora mesmo canecas personalizadas de lutadores da WWE. É isso mesmo, 10 modelos diferentes disponíveis para você poder escolher. Tudo isso no Mercado Livre, com uma entrega bem rápida e segura, links na descrição. É, mas não acabou ainda não, você também pode adquirir agora mesmo chaveiros personalizados de WWE para colocar na sua bolsa, mochila ou para colecionar. São 20 modelos diferentes pra você poder escolher. Bom galera, a primeira notícia é relacionada ao nosso campeão universal da WWE, Roman Reigns. Pois é, recentemente o jornalista Dave Meltzer trouxe a informação de quais serão os próximos rivais de Roman Reigns após a Wrestlemania. Então, independente do resultado do Roman Reigns contra o Brock Lesnar na Wrestlemania, se ele seguirá como campeão universal, se ele não irá ser campeão universal mais, se ele ganhará os dois títulos, o Mundial e o Universal, se o combate não for valendo nada, vai que, né? Independente disso, já se tem já alguns nomes que o Roman Reigns irá rivalizar logo na sequência, né? E de fato, ali, serão os principais nomes do SmackDown hoje. Um deles é o Drew McIntyre, que eles já se enfrentaram já no Survivor Series em 2020, quando o Roman Reigns era campeão universal e ainda é nesse momento. Então, talvez agora eles voltem a essa rivalidade que já era especulada pra acontecer no Royal, depois esse negócio é especulado pra acontecer até na Wrestlemania, deve acontecer essa rivalidade, seja ou não pelo título. E outro nome que agora também está no SmackDown e que deve também ser um dos rivais Roman Reigns, é o Big E, outro que o Roman Reigns também enfrentou e venceu no Survivor Series, esse de 2021, o último que a gente teve, também deverá ser um dos rivais do Roman Reigns, né? E aí fica a questão, será que isso será valendo título universal, título mundial, ou não vai ser valendo nada? Porque é o seguinte, não será mais o Brock Lesnar o rival do Roman Reigns até então, pelo menos de início. Por quê? Porque é relatado que o Brock Lesnar deve sumir. Olha só que novidade, né? O Brock Lesnar deverá se ausentar aí depois da Wrestlemania por um tempinho e voltar, talvez, lá pro Money in the Bank, alguma coisa do tipo, né? Significa que o Brock Lesnar, então, não sai como campeão da Wrestlemania? Não exatamente, porque a gente já viu o Brock Lesnar fazer isso várias vezes, né? Ele ia lá, ganhava um título e depois sumia com o cinturão, voltava depois ali pra defender em algum outro momento. Então, não é nada garantido, né? Agora, se por acaso o Roman Reigns conseguir passar agora do Goldberg, que eu até acho que vai, e depois passar do Brock Lesnar como campeão, mesmo que o Brock Lesnar não venha ganhar o título mundial aí, mesmo que seja valendo só o título universal ao combate, se o Roman Reigns conseguir alongar mais esse reinado ao título universal, aí me lembra muito nosso menino aí da foto, né? O Triple Age. Vai começar a recordar o tal do reinado do terror que o Triple Age teve no começo dos anos 2000, que era aquele reinado lá, onde o Triple Age simplesmente ia ser campeão mundial, independente de quem fosse seu adversário. Todo mundo já sabia que ao ligar o show do Raw, o campeão ia ser o Triple Age. E pronto, e acabou. E assim, guardar as devidas proporções começa também a ficar um negócio meio enjoativo, né? Porque, assim, ele teria zerado de vez, já teria passado ali por alguns adversários, inclusive começaria a repetir, tipo, Drew de novo, Big E de novo, ok? Quando eles se enfrentaram na área pelo título, mas de novo esses adversários. E que você sabe que, ó, depois do cara passar por Seth Rollins, beleza, ele não ganhou, mas passou. Passar por Goldberg, passar por Cena, passar por Eddie, e principalmente passar pelo Brock Lesnar uma segunda vez, sem ter mais a carta pro Reima pra utilizar, por exemplo, você sabe que ele não vai perder pro Big E o reinado. Você sabe que ele não vai perder pro Drew o reinado. Então, passa a ser um reinado até um tanto chato, sabe? Tipo, ah, ele vai ser campeão. E, verdade, pode ser a melhor coisa do mundo, mas a gente sabe o resultado no final. Então, falta talvez um novo caminho pro Roma, sabe? Isso que aconteceu com o Lesnar, por exemplo, de ele perder o título pro Lashley e dar a volta por cima ganhando o Royal, é uma coisa que deveria acontecer com o Roma. O que aconteceu com o Eddie em 2009, lá, quando ele perde o título no Elimination Chamber, na mesma noite, entra no outro Elimination Chamber e ganha. É isso que falta pro Roma nesse momento, sabe? Ele tem uma queda, ele tem uma derrota, parecer que chegou ao fim, e ele mostrar que não. Então, por exemplo, ele poderia perder muito bem esses títulos aí, ou esse título, não sei quantos estarão em jogo na WrestleMania, e depois recuperar a sua moral, sei lá, ganhando o Money in the Bank. Um exemplo. Foi o que aconteceu com o Lesnar aquela vez, né? Perdeu o título, mas ganhou o Money in the Bank pra recuperar a moral dele. Mais ou menos esse o caminho deveria ser feito com o Roma, eu acredito, sabe? Tipo, tem uma queda e depois tem uma recuperação. Foi algo que eu disse, inclusive, quando ele foi rivalizar com o John Cena, sabe? Se é pra ele perder pra alguém, se é pra ele ter um pequeno desastre na carreira, que seja pro Cena. O Cena seria esse cara ideal, se o Cena fosse seguir na WWE. E aí, depois de uma revanche, o Roman Reigns dá um jeito de recuperar isso, sabe? Dá um jeito de conseguir ali voltar com a moral dele, né? Então, se ele só seguir com o Reinado, ele começa a se tornar um cara enjoativo. E aí, todo aquele Roman Reigns que o pessoal até tava começando a apoiar e gostar, passa a muita gente ficar contra até, né? E eu não sei também. Às vezes, a WWE quer utilizar essa estratégia meio preguiçosa até, né? De tornar o Reinado mais insuportável possível pra quando acabarem reclamar de que acabou. Sendo que não tenha a menor necessidade disso, né? Bom, tudo indica que os planos pra WrestleMania 39 são o Roman Reigns e The Rock, né? A WWE quer fazer esse combate lá, então, na WrestleMania Hollywood. Então, eles já estão planejando antes. Querem ter o Roman Reigns disponível, eu quero ter The Rock disponível. Eu gostaria muito que esse combate não fosse valendo o título até pra ficar mais imprevisível de quem sairia vencedor. Também aí, vocês puderam ver que a Honda Rawls e o SmackDown escolheu a Charlotte pra WrestleMania. Ela, inclusive, já tá agendada pra aparecer em todos os shows do SmackDown até chegar ao WrestleMania. Então, de fato, vai rivalizar com a Charlotte. Talvez entre uma Sasha Banks no meio dessa história toda. E, gente, sobre Backlink e Honda Rawls, tudo indica que, de fato, a WWE planejou pra WrestleMania 39. Então, a WWE tem duas lutas pra WrestleMania 39. The Rock contra Roman Reigns. Backlink contra a Honda Rawls. É as duas lutas que a WWE pretende vender pro ano que vem. Então, nem chegou a 38, eles já estão pensando na 39. Eu até gosto desse planejamento a longo prazo, né? Embora, claro, muitas vezes eles sacrificam coisas pra agora pensando no ano que vem. Isso aí eu já acho um erro no senso de necessidade. Tem também uma declaração recente aí do Matt Riddle falando sobre ele e o Randy Orton, né? Essa dupla que eles estão fazendo aí já há um tempo. E ele disse que era pra ter durado uma noite. Acabou dando certo, pelo menos na visão dos criativos ali que gostaram do envolvimento deles num show do Raw e resolveram manter até os dias de hoje, né? Talvez esteja chegando o fim. Talvez o Randy Orton vai tirar umas férias aí. Então, vai rolar uma briga entre os dois. Eles voltam na hora de WrestleMania. A gente vai ver melhor sobre isso, né? Mas curioso que era pra ter durado só uma noite e num acidente acabou funcionando. Também tem notícias sobre o Rey Mysterio e Dominique Mysterio. Porque o Rey Mysterio deixou claro aí, então, que o grande objetivo nesse ano de 2022 é fazer com que o Dominique consiga lutar sozinho. Que o Dominique consiga ter ali, então, uma autonomia nos rings. Por quê? Porque ele quer se aposentar. Pois é. O Rey Mysterio, que hoje tem 47 anos, disse que seu objetivo é se aposentar logo, justamente quando o Dominique estiver pronto pra seguir sozinho. E ele espera que isso aconteça esse ano. Não acredito que o Rey Mysterio aposente esse ano, mas o Dominique pode estar seguindo uma carreira solo esse ano, até o fim dele. E aí, talvez, o Rey Mysterio faça uma despedida de vez com 48, 49 anos. Ano que vem, na próxima WrestleMania, em Hollywood, um palco grande pro Rey Mysterio. Talvez com o próprio Dominique aposentando ele e aí o Rey Mysterio chega ao fim. O Rey Mysterio não vai querer lutar com mais de 50 anos, ao que tudo indica. Então, ó, a gente aproveita. Talvez a gente vai estar vendo o último ano do Rey Mysterio nos rings. Então, bom, é até emocionante falar disso, né? Recentemente, também, o Tony Khan ali, presidente da All Elite Wrestling, falou que uma grande contratação está vindo aí, né? Ele promete um grande nome aí pros fãs que chegará à All Elite muito em breve, né? E aí o pessoal começou a especular, porque tem vários nomes aí que, essa semana mesmo, se tornaram agentes livres, né? Não tem mais contrato com a WWE. Dentre eles, você tem, por exemplo, o Keith Lee, que é um dos mais especulados a chegar na All Elite em breve. É um baita nome o Keith Lee. Seria uma grande contratação. Mas tem que pensar em quem pode vir e realmente impactar na audiência, né? Porque, vamos lá, gente. Uma coisa que pouca gente comentou, mas eu acho que até que estão esperando sair a audiência do SmackDown. Geralmente, os sites de notícias, eles esperam sair todas as audiências pra falar como que foi. Mas MDF contra CM Punk foi um desastre na audiência. Fracassou, flopou, feio. Feio. Por quê? Porque, assim, a forma como foi promovida essa rivalidade foi repercutida. E aí, lançaram o combate dos dois finalmente pra eles acertarem com... Em Chicago, terra natal do CM Punk, lotado a arena. Um episódio onde dedicou mais de 40 minutos pra isso. Tipo, a luta foi 40 e poucos minutos, fora as entradas. Então, dá pra dizer que o show foi jogado em cima deles. Principalmente em cima do CM Punk, podemos dizer assim, né? Então, geralmente, o pessoal até reclama. Pô, quando a audiência do Roy é ruim, é porque o campeão mundial Big E é ruim. É porque o Drew é ruim. Sendo que, às vezes, o show é 3 horas e o campeão mundial, ele teve, sei lá, 20 minutos, ou 15 minutos de show. E aí, cai tudo nas costas dele. Aí, no caso, não tem desculpa. Mais de 40 minutos deram pra eles dois no programa ali, total. Então, eles tiveram a maioria do show ali nas costas. Um show feito pra eles, em Chicago. E, ainda assim, não conseguiu 1 milhão na audiência. Não conseguiu 1 milhão na audiência. E pior, que na semana anterior, tinha conseguido 1 milhão. E na retrasada, também tinha conseguido 1 milhão. E nessa, conseguiu ser a pior audiência do ano na Ueli. Tudo bem que o ano começou agora, mas, assim, é estranho, porque se imaginava que aumentaria. Quando você anuncia um John Cena, anuncia um Roman Reigns, anuncia um Brock Lesnar pra um show da WWE, por exemplo, você já sabe que pelo menos 500 mil pessoas a mais na média vai aumentar. Então, pô, você anuncia o CM Punk num combate que ia ser, talvez, o mais importante desde que ele chegou na Ueli até agora. E a audiência não só não aumenta, como cai. Aí, o pessoal começa a questionar qual que é o tamanho do CM Punk hoje. Será que ele realmente tem a relevância que a gente pensou que teria? Parece que não. E aí, não adianta depois ficar bravo com as declarações do Vince Russo, do Eric Bischoff, né? Então, por exemplo, o Bryan contra o Kenny Omega, isso, sim, aumentou a audiência pra caramba quando aconteceu, né? Tudo bem que era valendo um título, mas ainda assim, caramba, o Daniel Bryan teve esse tamanho. O Daniel Bryan, sim, parece ser alguém que quebra bolhas, né? O CM Punk parece que vem decepcionando nesse aspecto. Então, é interessante que a Ueli pense agora realmente em quem que é contra a Ueli. Porque onde eu quero chegar? O Braun Strowman, que tá livre ainda por enquanto, é um nome que quebra muita bolha. Talvez ele não tenha lá a cara, o estilo de uma Ueli, até porque ele é um cara criado pela WWE. Então, sei lá, se encaixaria mais no estilo da Impact. Mas ainda assim, cara, ele mesmo debochou disso recentemente, tanto da Ueli como da WWE, mostrando o tanto de visualizações que eu gerei só de participar na Ring of Honor. O Strowman, ele tem poder de atração. Não sei se os caras conseguiriam contratar ele e adaptar ele pro estilo da Ueli to Wesley. Mas se eles querem aumentar um pouco de audiência, um pouco de views, um pouco de engajamento, eu acho que esse seria o nome ideal. Hitler é um bom nome? É. Mas não vai fazer essa função. Dificilmente. O Strowman, eu tenho certeza que vai. Então, fica aí, então, minha reflexão aqui.